Os fundamentos que eu vou ensinar para vocês aqui de novo tem a ver com a lei de parede. Lembra? Só para retomar rapidinho, você domina aquele 20% que é mais relevante. Nós temos milhares de questões aqui em todas as matérias, então é fácil encontrar isso daqui. Isso aqui vai cair no seu colo. Se você dominar esses temas, você garante uma nota de 80%. Quem aqui tira 80%? Vocês falaram aqui no começo, né? Pouquíssimas pessoas. Se você botar um volume legal no estudo por questões, você pega aquilo que é a exceção, você ganha mais metadinha aqui, 80. Mais 10, 90%. Você passou no concurso. O concurso era competitivo, só faz isso. Deu para entender? E lembrando que nós temos assim, por que tem que fazer só isso? Porque não dá tempo de ficar tentando esgotar o conteúdo até a prova 8, 10 vezes. Nós temos uns 5 meses até a prova no máximo. Tá bom? Na minha visão, pela minha projeção, até semana que vem a gente vai saber. Só que assim, com esse novo período aqui, provável, nós temos um tempo legal que permite que você, iniciante, tenha um planejamento mais equilibrado. Tá vendo aqui que eu coloquei o yin e yang, que significa equilíbrio? Então você consegue fazer um planejamento aqui, em todas as matérias até na verdade, de estudar ali metade do tempo com o material enxuto, para você perder aquele medo, ter contato com o conteúdo, para você até pegar aquilo que pode ser a exceção ali na prova, vai ser um planejamento mais legal. E você, na outra metade do tempo, vai botar aqui, tá vendo? O fogão lá. Você vai pegar e vai estudar com questões de engenharia reversa de forma muito mais prática, para pegar aquele ponto mais recorrente, para você ficar muito bom na lei de pareto. Então é um planejamento mais equilibrado, porque provavelmente, quando sai um concurso aqui, às vezes estadual, que é mais fácil de organizar, às vezes a gente tem 60 dias até a prova. Então fica apertado, nesse concurso aqui, provavelmente você consegue fazer um planejamento melhor. E olha o poder da constância, cara. Se a gente pensar aqui em 5 meses para a prova, olha a continha que eu fiz. Se você estudar 2 horas por dia, são 300 horas no total. Se você estudar 10 páginas por hora, 3 mil páginas. Aqui dá para você esgotar o material mais de 3 vezes, na verdade, umas 3, 4 vezes. Se você fizer mais 20 questões por dia, você vai ter feito 3 mil questões. Você passa na frente de milhares e milhares de pessoas que estão estudando há muito tempo, estudando errado. Inclusive, olha isso. Por que a gente consegue estudar só por questões? Português, CESP, SEBRASP, 15 mil questões. Você não precisa fazer 15 mil, não vai dar tempo de fazer. Mas se você fizer as mais recentes aqui, se você fizer 2 mil questões, você pegou tudo que é possível que a CESP possa cobrar. O examinador está fazendo isso. Ele está olhando as questões anteriores e tentando fazer alguns ajustes pequenos. Então, você está pronto até para fazer questões, cara. Você não vai errar mais questão. Direito constitucional e direito administrativo, pensando na área de tribunal aqui, 10 mil questões cada uma. Então, dá para você só estudar por questões até se você quiser. Lembrando que dá para fazer esse planejamento mais equilibrado. E aí, direito eleitoral, está vendo que está vermelhinho? Você tem que estudar aqui umas 1.300 questões, porque lembrando que nesse número aqui ainda tem magistratura no meio e você não pode fazer questão de magistratura. É outra lógica. Você tem que focar aqui em técnico analista, tá bom? Da área de tribunal. Não foca na banca. Você pode usar a banca como primeiro elemento aqui, eu vou explicar isso. Só que direito eleitoral não temos uma mostragem tão grande. Então, não dá para estudar só por questões. Você vai ter que gastar mais energia aqui nos materiais enxutos e nas súmulas, principalmente, que eu vou explicar para você. Por que eu faço essa separação aqui? Matérias básicas, banca, CESP, SEBRASP aqui no caso, confirmado. E na parte específica, área, TSE, TRE, tribunais em geral. Entenda que nas matérias básicas, gente, o presidente do tribunal não tem nem competência, nem interesse de discutir sobre português. Sobre matemática, ele só quer que isso daqui esteja lá no concurso para pegar uma pessoa minimamente preparada nisso. Então, a banca mata no peito e ela domina o padrão. Então, aqui nas matérias básicas, você vai estudar só com questões CESP, SEBRASP de nível superior, ponto final. Pega as mais recentes, mergulha no processo da engenharia reversa e vamos que vamos. Nas matérias específicas, direito, administração, você não olha para a banca. Tem um padrão muito claro do órgão, da área, na verdade, aqui, está vendo? O TSE, TRE, mais tribunais, por exemplo, constitucional administrativo, TRT, TRF, TJ, é tudo igual. E, assim, quem domina a área de tribunais não é a CESP, SEBRASP, é a FCC. E, em direito eleitoral, teremos poucas questões da CESP, SEBRASP de direito eleitoral. Teremos muito mais da FCC. Então, você pode usar como critério aqui, primeiro, fazer as questões CESP, SEBRASP da área de tribunais de direito eleitoral, beleza, só os TRS. Depois, inevitavelmente, você vai ter que abrir o leque. E você vai perceber que, ao estudar as questões da FCC, você vai perceber que é igualzinho, só muda ali, né, que a questão da CESP, SEBRASP é mais curta, mas o conteúdo cobrado é o mesmo. Então, você vai ter que abrir o leque da banca. Os cursinhos mentem para você sobre isso. Porque é muito mais cômodo, né, trabalhar no marketing se você fica focando só na banca, porque é mais fácil de buscar. Então, olha a maldade por trás, na verdade, eles não ensinam esses fundamentos. E, na prática, eu quero mostrar para você que você vai conseguir 80% literalmente brincando com questões. Porque, ó, está vendo essa imagem aqui, ó? Você estudar por questões, gente, é como brincar de leque. Cada pecinha do leque ali é uma palavra, ela isoladamente não quer dizer muita coisa. Só que, quando você vai juntando, vai formando um brinquedão ali no leque, forma um enunciado, forma uma alternativa. E, quando você vai juntando esse bloco, né, faz sentido, beleza, fica bonitinho. Qual que é a brincadeira? Dá uma voadora, desmontar o brinquedo, desmontar a questão e remontar. Você vai pegar aquilo que está errado na questão e transformar em certo. E isso daqui é muito mais dinâmico, gente. Você consegue ficar nisso daqui, ó, quatro horas. Quer aumentar a sua carga horária de estudo? Você quer? Para de estudar que nem um hipopótamo que fica parado lá e tentando absorver aquele conteúdo chato. Transforma isso daqui em uma gamificação. Você vai brincar de fazer questões. Você vai conseguir estudar quatro horas numa boa e não vai ficar cansado. Se você pegar só de forma hipnótica e ficar estudando com material duas horas, você não vai conseguir evoluir, beleza? E lembrando que se você ficar muito bom nisso, você vai pegar até 90%. Dá para fazer 90% nesses concursos aqui de tribunais que tem um volume grande de questões só brincando com questões, tá bom? Com a lei de Pareto. Lembrando que o primeiro você gasta 20%, domina aquele 20% que te dá 80%. Se você pegar metadinha do resto aqui, se você ficar medindo no resto, 90%. E olha só como que fica fácil. Tá vendo? Esse daqui é um vídeo lá do desafio de 0,80% de acertos em sete dias que eu vou ter uma grande surpresa para vocês aqui no final. Eu acho que é o nosso curso mais prático. Quem é iniciante tem que começar com o desafio de 0,80%. Alguém já fez aqui o desafio de 0,80% de acertos? São sete dias, são vídeos bem curtos. Tá vendo? Esse vídeo aqui tem uns 15 minutos mais ou menos no total. Eu te ensino a lógica e te dou coisas ali para você praticar. Então com duas horas você pratica, você aprende e em sete dias você vai dominar todos os fundamentos para fazer aqui pelo menos 80%. E como que funciona? Nessa parte aqui que eu dei o print, eu estou mostrando exatamente a lógica. Eu tenho que brincar primeiro de detetive. Eu estou encontrando os erros. Tá vendo o que eu coloquei de vermelhinho aqui? São os erros. Eu encontrei o erro, eu brinquei de detetive, eu marquei isso daqui como errado. Eu preciso agora transformar isso daqui em certo. Como que eu faço isso? Dependendo, você vai ter que pesquisar o tema da questão, ir lá no material enxuto e estudar aquele tema. Só que você está fazendo uma questão real de prova anterior. Aqui, CESP e SEBRASP, por exemplo, de tribunal. A tendência é que isso daqui caia de novo, por exemplo, em português. Esse mesmo tema. O que eu vou fazer? Eu vou resolver esse problema agora. Por exemplo, aqui, sei lá, é concordância, que a questão trata muito sobre concordância. Eu não dominei, eu errei, eu me confundi nisso. Eu vou lá no meu material enxuto, na parte de concordância, eu não vou estudar tudo de português. Eu vou dominar aquele tema. Eu vou estudar aquele tema de concordância. Vou voltar aqui na questão e vou tentar brincar de engenharia reversa. Eu vou tentar de novo encontrar o erro e transformar isso em certo. Se você tem a capacidade de fazer isso, você domina o tema. Se vier uma outra questão de concordância, você vai acertar. E olha, você está sempre batendo naquele 20%. Então, todo o seu estudo é extremamente efetivo, porque não tem desperdício. A sua chance de dominar aqueles temas e ir fazendo centenas de questões, você já vai perceber claramente a lei de Pareto. E aí, você rapidinho gasta toda a sua energia nesses 20% e já garante 80%. Se você chutar o resto e acertar metade, você fez 90%. Você tem noção disso? Então, o segredo é você dominar o simples que funciona. Fechado? E é muito simples. Você vai brincar com essas questões. Você vai tentar fazer a questão como se fosse o dia da prova e depois achar o erro, marcar o erro e transformar isso aqui em certo. Qual a palavra que eu coloco aqui para transformar isso em certo? Aí, você vai lá no material enxuto de português e você vai fazer o mesmo em direito, gente. Por que essa daqui está errada? Pô, isso daqui não era mandado de segurança, era habeas data. Está lá na Constituição. Você marcou isso daqui, você nunca mais vai errar. Então, é um estudo dinâmico. Questão e material enxuto sempre tudo junto, tá bom? E hoje, olha a facilidade que vocês têm. Você consegue entrar no aplicativo da aprovação ágil e você vai ter aulas práticas de engenharia reversa da banca. Então, por exemplo, aqui. Você vai estudar a CESP-SEBRASP, que é a banca. Você vai ter lá duas aulas gigantescas do professor Daniel Vícola, mestre, mostrando para você passo a passo. Está vendo que ele está marcando aqui por cor? O erro da questão, como que você transforma isso daqui em certo? Então, depois de fazer assim, é o desmame de videoaula. Eu quero que vocês desmamem de videoaula, que vocês tenham o estudo sempre ativo. Então, você vê essa aula aqui, você sabe exatamente o que ele fez e você sabe o que fazer. Nas próximas questões que você fizer, você vai seguir essa mesma lógica que você aprendeu e você vai começar a ter resultado efetivo. Você rapidinho pula dos 80%. E depois é só virar a chave. Se você mantiver a constância, você bate 90%. Tranquilo, segue o passo a passo. Eu vejo isso daqui acontecer todos os dias. Hoje, por exemplo, nós temos aqui até as questões mastigadas em video para fazer esse desmame. Você consegue pesquisar até por tema lá. Qual questão aqui tem da SESP-SEBRASP sobre a que crase? Como que eu posso entender isso? Como que eu posso fazer a engenharia reversa? Tem ali tudo mastigadinho, tudo organizado. E qual que é a lógica, gente? Fez a questão, sempre você faz a questão. A questão direciona o seu estudo, até para você encontrar aquele ponto que é mais relevante. Fez a questão, ficou com dúvida? Vai para o material enxuto. Seja o material enxuto de português, de direito, aí depende da matéria, claro. A lógica é a mesma. E aí, o que você faz? Entendeu que aquele ponto é relevante? Aquilo ali provavelmente faz parte da lei de Pareto. Vai cair de novo na sua prova, lembra? Que isso aqui é recorrente, que vai cair de novo? A gente tem que validar esse conhecimento. Então, você tem que dar um passinho a mais. Você vai pesquisar mais 10 questões sobre aquele mesmo tema. Usando aqui o exemplo de português. Você fez ali uma questão sobre concordância, SESP-SEBRASP. Você clica lá e faz assim, eu vou fazer umas questões aqui de concordância, SESP-SEBRASP. 10 questões, vamos validar? Fez mais de 80%? Você dominou, bora procurar outro tema. Fez menos? Você precisa ainda melhorar. Aí você vai para a ferramenta de exceção. Então, vídeo aula, gente, é ferramenta de exceção. Você vai, estuda a vídeo aula só daquele tópico, porque você já fez o estudo anterior. Provavelmente, você vai tirar o melhor da vídeo aula. Hoje, nós temos aqui vídeo aulas também no aplicativo da aprovação ágil, tópico por tópico, para você seguir a metodologia. E aí, depois, você vai de novo validar. Vai fazer mais 10 questões para ver se você dominou. Teve problema? Aí você precisa de uma mentoria. Aí você precisa de uma ajuda mais próxima. Só que aí, depois de percorrer todo esse caminho, provavelmente você já dominou. E se vier alguma dúvida, é pontual. E, na verdade, você já dominou. Só está faltando virar a chave de alguma forma. Hoje, nós temos mentorias também todos os dias lá no VIP. Está bom que hoje, na verdade, nem tem mais vagas, mas eu tenho uma surpresa para vocês aqui no VIP. Então, é simples e funciona. Você vai sempre centralizar os seus esforços nas questões. Lembrando que, quando você faz questão, você tem que ter um material enxuto, um material adequado para você dominar aquele tema se você teve dúvidas. Fechado? Mesmo que você acerte a questão, só que você não tenha total certeza, você vai fazer a engenharia reversa. Que é essa brincadeira. Você encontra os erros, transforma o erro em certo, que é a brincadeira de engenheiro. Beleza? E você vai usar essa mesma lógica em todas as matérias. Está bom? Eu sei que, às vezes, você pensa, Gustavo, mas eu não sou formado em Direito. Eu não sei nada de Direito. Essa imagem aqui simboliza o meu desespero quando eu comecei a estudar. Eu olhava para Direito Constitucional, eu li e não entendia. Eu vi lá, coisa julgada. O que é coisa julgada? É um termo, né? Aí, eu olhava, um termo jurídico. Eu olhava e falava assim, o que é? É o negocinho lá que o juiz bate o martelo? Aquilo lá que é a coisa julgada? Eu não sabia. Só que assim, você tem que ter curiosidade. E hoje, na verdade, nós conseguimos ajudar você demais nisso, principalmente com essa ferramenta aqui, que é uma novidade. As questões mastigadas de Direito Eleitoral. Sabe esse estudo que eu mostrei para você aqui? Nós fazemos com você e para você. Aí nós pegamos as melhores questões, fazemos aqui, tem a questão primeiro para você praticar, tentar fazer sem olhar o que a gente mostrou para você depois. E aí nós fazemos uma análise do enunciado, mostramos por que cada uma das alternativas está certa ou errada. E aí, está vendo? Tem o gabarito, claro, para você conferir se você acertou ou não, se você entendeu a lógica. E aí tem aquele passinho a mais, porque você tem que dominar o pano de fundo da questão, aquele tema que você precisa estudar para nunca mais errar essa questão. E está aqui, a partezinha em azul. Então, nós fazemos isso para você aqui. Hoje, nós temos mais de 1.500 questões mastigadas dentro do app do Aprovação Ágil, sempre as melhores questões, então não tem desperdício. E ainda, até o final do ano, nós teremos 11, 14 mil questões mastigadas, na verdade. E também, até a data da prova do Terria, nós teremos todas as questões de direito eleitoral que já foram feitas de tribunais. Lembrando que aqui, sempre questões de material enxuto conectados. Fez questão? Está com dúvida? Vai para o material enxuto. Começou a estudar o material enxuto? Ficou cinzento? Ficou com dúvida? Procure questões daquele tema, você vai entender melhor. Porque você vai ter um estímulo diferente. Ah, Gustavo! Ah, sempre que eu falo assim, é o fresco, né? Que sempre procura uma desculpa para ficar no conforto. Ou a fresca, né? Ah, Gustavo! Eu gosto de videoaula, porque o professor me dá exemplo. O exemplo está na questão, meu filho. Minha filha. O melhor exemplo. E assim, ó. Gente, por que você tem que fugir de videoaula? Por que você tem que mergulhar no material escrito? Sua prova vai ser escrita. Se você não pratica com questões, se você não está acostumado a ler, como que você vai fazer uma prova longa? Você não tem condições, porque você não pratica. A habilidade de interpretação de texto não é algo nato. Deus não te deu essa habilidade. Você conquista. Eu não sabia interpretar até praticar. Então, como que você pratica? Mudando o seu comportamento. Passar em concurso é mais sobre comportamento, entender a realidade da coisa, que vai ser uma prova escrita, que vai exigir interpretação, que você tem que ter qualidade e velocidade na interpretação, senão você está fora. Até para você ter tempo de fazer, às vezes, dependendo de redação e tudo mais. Então, é algo comportamental. Muda o seu comportamento. Para de ver videoaula e começa a mergulhar no processo aqui. Duvido que você volte. Você vai para videoaula quando você tiver uma dúvida pontual. Até porque o professor que fez o estudo ativo para criar videoaula, ele passa no concurso. Você não. Você vai continuar chupando o dedo. E hoje nós temos aqui aulas práticas de engenharia reversa. Esse daqui também é um dos vídeos que está no desafio, em que eu ensino essa lógica para você aqui, na parte de direito também. Então, o desafio, deu para vocês entenderem, que o desafio é essencial para você ter resultado aqui prático, para você entender essa lógica e aplicar o quanto antes. porque esse concurso está muito próximo. Se você não entender isso daqui, você está fora. E em direito eleitoral, gente, uma observação muito importante que eu já falei para vocês aqui. Súmulas do TSE. Vai despencar, gente. E súmula você não vai encontrar nas questões. Você tem que entender a lógica do mundo. Lembra que eu falei que não dá para estudar direito eleitoral só por questões? Porque, por exemplo, os últimos TRT, TRS, Tribunais Regionais Eleitorais, vieram lá até 2017, por aí, certo? Em 2017, depois de 2017, 2018, na verdade, a gente teve uma enxurrada de criação de súmulas. Então, elas não estão nas questões. E lembra lá do concurso irmão, os TRTs? Esses concursos aqui, cobraram muitas súmulas do TST. Então, fazendo um paralelo, vai despencar a súmula do TSE e você tem que estudar. Todas as súmulas sempre estão nos materiais. É inegociável. Lei seca e súmula sempre estão no material, porque ali é a prioridade. Então, deixe a sua curtida se você gostou desse conteúdo agora.